Welcome to Digital Barrio, Tintop, no Baile Funk Até que ela deve rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no Baile Funk E até que ela deve rebolando com seu jeito instigante A minha amiga Fran, desce em pão, 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 pão A minha amiga Fran, desce em pão, 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 pão A minha amiga Fran, desce em pão, 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 pão A minha amiga Fran, desce em pão, 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 pão E a minha amiga Fran, desce em pão, 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 pão Amém. Amém.